A conexão pode mudar além da educação. Esse é o lema da Sala Maker, inaugurada na Fundação Educacional Joana de Ângeles. O objetivo do espaço é promover a inclusão social dos alunos, fortalecendo o sistema de ensino e de aprendizagem. Aqui, as crianças e adolescentes vão poder exercer a criatividade e, literalmente, criar camisetas, canecas e muito mais. Elas vão estar usando a criatividade delas, elas vão estar usando as habilidades para transformar uma garrafa pet, para estar fazendo a prototipagem numa camiseta, numa canequinha, num boné. Então, isso é Maker. Maker quer dizer mão na massa e transformação, porque a gente está muito acostumado com a criança tudo pronto, tudo impresso. Então, o Maker vem e dá esse novo rumo para a gente. Não, a nossa criança, o nosso adolescente, ele é uma pessoa que tem habilidades, tem potencialidades e nós precisamos criar um espaço. A criação da Sala Maker foi possível por meio de uma parceria com o Instituto Genésio Antônio Mendes, o IGAM. Os recursos foram do primeiro edital para investimento social do Instituto, lançado no ano passado. O Instituto IGAM tem a responsabilidade de desenvolver e fortalecer as organizações sociais de saúde, educação e assistência social, hoje prioritariamente na região da Murel, através e por meio do investimento social privado. Hoje, o nosso grande investidor é o Grupo GAM, e vale lembrar que a nossa grande missão está aliada ao legado do grande empresário, o seu Genésio Antônio Mendes, que é o fundador do Instituto Genésio Antônio Mendes. Que chegar aqui e ver a realização, se investir e ver a realização de tudo no local, de uma sala tão bonita, num espaço tão bonito, e ver a dedicação da Joana, e depois ver as crianças, porque eu não sei o que é mais satisfatório, né? Se chegar e depois ver os adolescentes aqui, e o que isso vai, depois dar de resultado, né? Para a comunidade, para as empresas, porque vai profissionalizar também, eles vão aprender a fazer aqui. O Iago tem 13 anos e estuda diariamente aqui na instituição. Ele faz parte da oficina de teatro, música, jiu-jitsu e várias outras. E o aluno se diz empolgado para fazer parte também das criações da sala maker. Estou muito empolgado. Quero ver, aprender a fazer bastante coisa aqui nessa sala. A sala, de 32 metros quadrados, conta com pintura, plotagem, equipamentos permanentes, móveis e materiais para uso. A ideia, futuramente, é comercializar os produtos desenvolvidos pelos alunos. Além disso, as criações vão servir também para presentearem datas especiais. Dia das mães, um agrado para os padrinhos, entre outros. A inauguração da sala também contou com o teatro da criançada. Onde o lar acolhe, para sempre!